Vem com a Liz Vem cá, sobe no colinho, vem cá, te dou meu carinho Mariano, vem cá, ô Mariano, vem cá Não seja tão vagabundo, consuma-se nesse mundo Mariano, vem cá, ô Mariano, vem cá Vem cá, sobe no colinho, vem cá, te dou meu carinho Mariano, vem cá, ô Mariano, vem cá Não seja tão vagabundo, consuma-se nesse mundo Mariano, vem cá Você tá vira lata igual o outro Assim eu vou te abandonar Chama no solinho, e o nome dela é Liz Pra vacar no seu faredão E ele é pior que você Que some com a cachorra do lado Me deixa bolada Eu só queria um sinal de vida Tô ficando preocupada Por Mariano, vem cá Vem cá, só vem no colinho Vem cá, te dou meu carinho Mariano, vem cá Oh Mariano, vem cá Não seja tão vagabundo Não suma-se desse mundo Mariano, vem cá Oh Mariano, vem cá Vem cá, só vem no colinho Vem cá, te dou meu carinho Mariano, vem cá Oh Mariano, vem cá Não seja tão vagabundo Não suma-se desse mundo Mariano, vem cá Oh Mariano, vem cá Sobe no palinho, ô Mariano, vem cá Não seja tão vagabundo, consuma-se nesse mundo Mariano, vem cá, ô Mariano, vem cá Gatina, meu carinho, Mariano, vem cá Ô Mariano, vem cá Não seja tão vagabundo, consuma-se nesse mundo Mariano, vem cá Você tá vira-lata igual o outro, assim eu vou te abandonar Você tá vira-lata igual o outro, assim eu vou te abandonar